Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje venho partilhar com vocês um look express. Um look que vocês em 15 minutos vão ficar com o vosso cabelo e a vossa make on point para arrasarem no vosso dia-a-dia ou até mesmo naqueles dias que vocês precisam estar arrumadinhas, aprumadinhas mas que não querem perder muito tempo ou que estão com muito calor, que também é o caso. Assim vocês ficam com um ar super glowy e arranjadinho num ápice. Portanto, espero que vocês gostem deste desafio e desde já, se ainda não o fizeram, subscrevam ao canal para ficarem parte das novidades e também para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Deixem o vosso grande gosto se gostam deste tipo de vídeos e antes de avançarmos só tenho mais uma coisa a apontar porque provavelmente vocês vão reparar sim, eu fiz novamente o meu preenchimento labial e sim, eu ainda estou um pouco inchada principalmente no lábio inferior por isso, se virem alguns lumps and bumps não se assustem, meu lábio não vai ficar assim, ok pessoal? Eu só estou ainda na fase de recuperação por isso, muito obrigada por vocês assistirem este vídeo e vamos lá então avançar com o nosso desafio de 15 minutos para ficar assim com um glow maravilhoso para o nosso dia-a-dia Temporizador pronto, vamos então começar com o nosso desafio 15 minutos, cabelo e maquilhagem Bora lá! Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o cabelo e aquilo que eu tenho feito e que adoro fazer quando estou assim com mais pressa é pentear assim com o risco ao meio assim, uma coisa muito simples quanto mais sleek e direitinho melhor e vou pô-lo assim para trás e prendo com dois elásticos eu estou com o cabelo muito curto neste momento então para mim tem mesmo que ser com dois elásticos para manter o cabelo direitinho o tempo todo se precisar de algum lanchinho também venho aqui e faço coloco aqui assim atrás feito normalmente é só isto pessoal e eu gosto imenso de me ver acho que é daqueles penteados que fica sempre bem e pronto, o nosso penteado está concluído agora, make-up vou começar por utilizar um primer eu entretanto já hidratei a minha pele com o Babé com este creme que é específico para as minhas alergias e agora vou aplicar este NYX Bare With Me que é um primer em gel que é maravilhoso eu adoro este primer e ele é ótimo principalmente quando vocês estão na correria e querem assim uma coisa bem fresca e natural ele ajuda a fazer tudo isso eu vou aplicar a minha base agora e esta é a da L'Oreal é a Infallible 24 Hour Fresh Wear e eu gosto imenso dela eu utilizo o tom 140 já é daquelas coisas que eu gosto de comprar e faço uma repetição do produto porque gosto mesmo muito principalmente para o dia a dia e eu aplico assim aqui na minha mão cerca de 3 pumps e ela está neste momento um bocadinho mais escura do que o meu tom da minha pele no rosto porque eu estou bronzeada no resto do corpo e não passei autobronzeado na cara porque como estou com aquelas alergias não convém passar esse tipo de produtos aqui no rosto mas eu utilizo sempre por 140 que é o meu tom normalmente quando eu estou assim bronzeadinha e depois espalho tudo com este pincel isto é um pincel da Zoeva que ele é o Powder Finish mas eu gosto imenso para passar a base e acabo sempre por depois dar um jeitinho com a Beauty Blender só para dar uma... e acabo sempre também por dar um jeitinho utilizando a Beauty Blender no fim só para ficar com aspecto e com uma finalização mais bonita eu acho que a Beauty Blender ajuda sempre imenso a finalizar a pele portanto é isso que nós vamos fazer e passem também nas orelhas se for o caso se vocês precisarem principalmente quando estão assim com o cabelo convém sempre passar um bocadinho passe sempre aplico então o corretor aqui abaixo do olho este é o Infallible Modern Concealer da L'Oreal que também dá para utilizar como base eu utilizo o tom 324 e venho com o mesmo pincel porque não há tempo para mais de manhã nós estamos com pressa portanto eu utilizo exatamente o mesmo pincel para ficar tudo com um aspecto também mais natural porque este look normalmente é aquilo que eu faço quando quero estar apresentável e quero colocar maquilhagem obviamente há dias que não apetece e que é um look assim bem basiquinho bem natural e que acho que fica sempre bem em qualquer ocasião vou agora com um tom mais escuro contornar ligeiramente o rosto é só assim um toquezinho é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que sinto que faz diferença porque dá um toque muito bonito à pele antes do bronzer em pó por isso se vocês gostam muito de bronzer eu recomendo a vocês experimentarem acho que o lookamente fica super bem junta muito com o pó portanto vou passar assim nas zonas que eu gosto de sombrear do rosto pó compacto da NYX se vocês já conhecem eu adoro é o Non Filter e eu gosto muito dele eu dou assim leves pancadinhas por todo o rosto como vocês podem ver só mesmo para matificar a pele e ela ficar no sítio o dia inteiro não a vossa pele no sítio mas os produtos que vocês aplicaram ok? este tem sido o meu Holy Grail que é esta paleta da Becca com a Chloe e a Malika e vou utilizar o tom de contorno para contornar o rosto assim muito rapidamente sem gantes por quês é só mesmo dar assim um toque assim mais bronzidinho à pele e para compensar o pó compacto de colocarmos mas o contorno líquido já vai ajudar muito também a dar definição por isso é que eu gosto de aplicar antes até dá tempo para dar assim um retoquezinho no nariz um leve contorno que eu gosto sempre de fazer acho que fica sempre muito bem eu normalmente até passo aqui um bocadinho logo no côncavo só para ficar com uma sombrinha que acho que fica muito bem depois junto estes dois tons da paleta estes rosinhas e aplico com blush dá assim um toque super bom mas a pele fica mesmo com um arzinho coradinho super natural e por fim da paleta vamos utilizar o iluminador aqui também acima das maçãs do rosto e eu sou sincera eu adoro fazer isto que é passar iluminador por toda a minha pálpebra e deixo aqui para baixo e eu sinto logo que fico com o efeito sombra sabem? e assim é menos uma coisa que eu tenho que me preocupar na rotina quando estou com pressa vou utilizar o gel de sobrancelhas da Anastácia para preencher assim levemente a minha sobrancelha primeiro vou pentear este pincel também é da Anastácia é maravilhoso ele é maravilhoso é o melhor pincel para as vossas sobrancelhas de sempre e este é o número 12 eu estou a sentir só assim uns toquezinhos estão a ver? vou desenhando o papel da minha sobrancelha e vamos ser realistas estamos com pressa portanto vamos preencher o melhor que conseguimos sem fazer grande iluminação na sobrancelha a ideia é ser rápido por isso é isto que eu faço normalmente não tenho tempo para depois vir aqui e cravar como eu gosto quando faço uma sobrancelha mais definida mas temos que saber virar o que eu tenho não é pessoal? com a sobrancelha já feita venho aqui e curvo as minhas pestanas e não vamos ter tempo para pestanas falsas não é pessoal? então eu vou utilizar aqui a Paradise Ecstatic da L'Oreal que é a minha máscara favorita ela é daquelas que é um bebê é bom e baratinho é ótima 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 eu adoro esta máscara e dá aquele pestanão incrível sempre se dá pestana falsa ela só tem um senão pessoal é que ela é muito chata para tirar é a única coisa mas eu adoro esta máscara ela ainda por cima é prova de água portanto é ótima agora para o verão se vocês têm tendência a borrar os olhos e por fim vou então passar aqui nos meus lábios este gloss da NARS que ele é muito lindo ele é gloss mas já traz alguma cor também boquita terminada e agora o top final é mesmo setting spray infelizmente não trouxe o meu like que ajuda a secar a pele mais rapidamente até mesmo para não me vincar muito nas linhas de expressão acho que é uma excelentica e pronto e chegamos ao final do nosso look ainda tínhamos 1 minuto e 23 mas conseguimos vou fazer aqui a pausa conseguimos terminar antes portanto ainda fiquei aqui com 1 minuto e 19 pá para sermos corretos e eu sinto que é mesmo este o look que eu utilizo quando estou assim na correria e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito vocês que tenham gostado e que definitivamente tenha sido para todos vós também para vocês conhecerem os produtos que eu utilizo na correria e os produtos que eu também tenho dado a utilizar mais porque honestamente eu tenho vivido neste look por isso assim vocês ficam a conhecer também os produtos que eu tenho mais utilizado a nível do make up e é claro se vocês gostaram deste vídeo deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e vemo-nos então no próximo vídeo um grande beijinho tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti